e salve rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeozão e aí como vocês estão beleza seguinte rapaziada depois de muito tempo aí sem estar trazendo o vídeo para vocês por causa da piracema hein rapaziada vamos tá gravando aí nosso primeiro vídeo de 2020 beleza por isso deixa o seu like se inscreva no canal se ainda não é inscrito e partiu para pescaria vou fazer o meu ranchinho na beira do rio só pra me pescar pra fugir do barulhão da cidade grande pra não estressar lá eu fico amoitado joga um farelinho pra cevar o poço até esqueço que no banco eu tô atolado até o pescoço ai como é difícil a vida do pescador de noite ele rosca o anzor na caiada da taboca de dia ele queima no sol dando banho na minhoca o banho na moça bendra ela já parece verdade хватa que eu quero mostrar butacanda minhoca mas tem jeito que eu evacuo o bia praôtara não fica assim a 맞아 online então precisava não hó com a lanche aí em casa já negado exercício entendeu a parte ele tem que fisca lá e o de repente Ai que da hora, o que eu conheço é isso mesmo, antes de pegar o primeiro peixe, dá lá, ai, pulando ali, dá a hora, o Paulinho, pulando por cima, pulando por cima, não, não, não. Tchau. Lugarzão, rapaziada. Top, hein? Vamos ver se... Sai algum peixinho aí. Até agora, meu sogro pegou uma... Uma piava. E eu peguei... Um mandi. Buracão, filho. E eu peguei um mandi. Até agora, vamos ver. Vamos ficar aqui, ó. Vamos ver se sai alguma coisa. Tá bom, tá bom? Tchau. 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 O que é isso? Olha só Mais um rapaziada Lembrando Leve-se Depois vou deixar na casinha Aqui 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 Aqui